Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Eupídio Música Hoje dia 10 de maio vamos lembrar então de Santo Antônio Antônio, sério Ibercebispo de Florença na Itália, nasceu em 1383, seu pai era tabelhão e foi no seio familiar de Antonino receber uma educação primorosa No batismo lhe deram o nome de Antônio, que mais tarde foi mudado de Antonino devido a sua estrutura pequena, era filho único e a ambição dos pais era que cursasse a devogacia Antonino iniciou seus estudos com êxito brilhante no ramo da jurisprudência mas sua íntima inclinação era consagrar-se a Deus na vida religiosa Para todos estava aberto ao Palácio Priscopal Mas eram recebidos com especiais atenções os pobres, dando ordem a seus familiares de não despedir-se pobre algum antes que fosse atendido As pessoas que lhe aconselhavam o devido descanso, Antonino dizia O bispo não deve tratar de seu conforto, mas do bem-estar das ovelhas Antonino tinha 70 anos quando sua natureza sucumbiu ao excesso do trabalho Faleceu na festa da ascensão do Senhor, planteado por todo o povo O Papa, a colonizá-lo, em 1523 fixou sua festa no dia 10 de maio Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555 Música